Bom trabalho, Ademar. Você me deu tudo o que eu precisava. Eu queria um furo, consegui. Você faz tudo por isso, não é? Eu faço tudo por dinheiro. E o que me dá dinheiro é isso. Bom, eu tinha informações sobre a Paula, agora sobre o inquérito... Ah, arrumei fácil com o chapal da delegacia, sabe? Eu queria uma matéria boa, uma matéria de destaque. O profissional tem que ser reconhecido. E a gente aproveita e zera aqueles favorezinhos que você me fez. Tá certo. Eu só queria que parassem de pensar besteira ao meu respeito. Agora o foco está onde deveria estar. Tá doce, Paulinho. Tem cara de assassina, não é? O senhor Abel, o Vife, pega as correspondências. Tem alguma coisa pra mim? Tá o maior tumulto aí fora, dona Paula. Tô esperando a senhora. Paula, por favor, só uma declaração. A verdade é que você matou, sua irmã. Olha pra cá. Deve ser o quadro da história da senhora. e sai no jornal. Você leu isso também? Todo mundo que eu conheço aí na rua, leu. Meu Deus do céu. Só mais uma. Paula, só mais uma. A senhora quer que avise o doutor Daniel? Não, o Daniel foi lá embaixo pegar o carro que a gente tava saindo. Eu vou lá falar com eles, eu sou inocente, não devo nada a ninguém. Paula, só uma declaração, por favor. Uma declaração, por favor. Uma declaração, por favor. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Espera, só um minutinho. Deixa eu me explicar. Uma pelada pra aí. Paula, quem teve a ideia de fugir o suicídio? O Daniel te ajudou, você fez tudo. Não, seu maluco, pergunta sobre isso. Você tá entendendo. Peraí, vocês tão tão me deixando falar. Você é inocente, peraí. Por favor, Paula, a gente precisa saber o seguinte. Você tem alguma. O que você acha que pode ter isso aí? Por favor, eu sou inocente. Paula, Paula, Paula. Paula, não deixa ele sair. Não tem vocês, sencera. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Toma aí. Tá beleza. Tá beleza, Jair? Ué. Me tira 20 reais, é isso mesmo? É. 20 reais? Ué. Chegou tarde, saiu cedo. Eu não tirei do que faturou. Eu tô tirando do que devia ter faturado, Bebel. Sacou? Olha. O que que tá rolando aqui?